Vem aí a terceira edição do Circuito BRO Pro de Ciclismo. Pegue sua bike e venha passear com a gente. É domingo, dia vinte e quatro, largada às sete da manhã, na Ponte Estalhada. Café da manhã, música ao vivo, aulão de dança e sorteios de bikes. Domingo, dia vinte e quatro, largada às sete da manhã, na Ponte Estalhada. Inscrições pelo Instagram da TV Antena 10. Circuito BRO Pro de Ciclismo. Realização Antena 10 Record TV. Apoio, bicicleta e companhia. Evo Bikes, MR Peças e Filhos do Sol. Evo Bikes, Filhos do Sol.